Dom Eugênio Salles dedicou a vida à igreja, foi o religioso brasileiro com maior influência no Vaticano e atuou em defesa dos perseguidos na ditadura militar. 69 anos atrás, se tornava padre em Natal, o homem que iria influenciar os rumos da igreja católica no Brasil com uma história cheia de contrastes. Se ele não tivesse sido um eclesiástico, podia ter sido um político. Eugênio de Araújo Salles nasceu em Acari, sertão do Rio Grande do Norte, em 1920. Na década de 50, já era arcebispo de Salvador. Em 71, foi transferido para o Rio de Janeiro. No auge da ditadura, foi criticado pela tolerância com o regime militar. Mas, em silêncio, ajudou 5 mil refugiados políticos, não só do Brasil, mas também do Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. Fato que só foi revelado décadas depois. Eles estavam contra a lei aqui do Brasil. Pela lei do país, eu não podia agir, porque eles estavam infringindo a legislação. Mas, como bispo, eu tinha o dever. No campo social, criou diversas pastorais, como as do trabalho e das favelas, e fundou com Dom Helder Câmara a campanha da fraternidade. Era um humanista e conservador. Em 89, proibiu que a beija-flor desfilasse com um Cristo vestido de mendigo. O jorzinho não agiu certo, porque levar o Jesus Cristo ensarrapado não é o correto. Em 1990, recebeu no Rio o cardeal Joseph Ratzinger. Hoje, Papa Bento XVI. Juntos ajudaram a desmontar a chamada teologia da libertação, que pregava reformas na igreja. Quando eu disse, olha, que o nosso propósito é criar um cristianismo índio, negro, latino-americano, ele parou e disse, bom, se você continuar com isso, que não repetir que seja romano, vou ter que descomungar. Foi o religioso brasileiro mais influente no Vaticano. O Brasil participou da eleição de dois papas. Organizou as duas visitas de João Paulo II ao Brasil. A primeira, em 1980. A segunda, 17 anos depois, quando coordenou o Encontro Mundial do Papa com as famílias. Em entrevista a Geneton Moraes Neto, falou sobre os últimos momentos do amigo. Havia uma corrente que devia renunciar. Então eu disse a ele, não renuncie. Foi um homem reservado, mas que soube inovar na forma de fazer a igreja se comunicar, com a Santa Missa em seu lar, transmitida pela TV e diversos artigos publicados em jornais. Em 2001, depois de 30 anos, o cardeal deixou à frente da Arquidiocese do Rio. Mas a idade avançada não impediu que Dom Eugênio continuasse a influenciar os rumos da Igreja Católica no Brasil. Recentemente, a participação dele foi decisiva para que o Rio fosse escolhido como sede da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em julho do ano que vem. Ele mandou uma carta muito bonita para o Santo Pada, dizendo que seria muito bom que a jornada viesse para o Rio de Janeiro. E a resposta que, em nome do Santo Padre, foi dirigida ao Rio de Janeiro, foi que, em vista dessa carta de Dom Eugênio, o Rio estaria escolhido para a Jornada. Aqui no Rio foi decretado o luto de três dias pela morte de Dom Eugênio. Mas a notícia teve repercussão no Brasil e no mundo. O Papa escreveu um telegrama ao arcebispo do Rio, Dom Oranita Impesta, lamentando o falecimento. Bento XVI destacou a dedicação do cardeal à Igreja no Brasil. A presidente Dilma Rousseff enviou uma nota mencionando a preocupação social do arcebispo emérito. Hoje, Sérgio Cabral e Eduardo Paes estiveram na Catedral Metropolitana, onde as bandeiras do Estado e do município foram erguidas a meio mastro. O governador ressaltou que, nas últimas décadas, Dom Eugênio foi a liderança religiosa mais importante do Estado. E o prefeito disse que o cardeal foi o exemplo de caridade nos momentos mais difíceis da história brasileira. Obrigado. Obrigado.